Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, faço parte aqui da Iniciativa Z, juntamente com o Bill, a Ludmilla e o Rafael Ireno. Bom, essa iniciativa aqui, ela tem como missão disseminar, espalhar o conhecimento do mainframe para estudantes, clientes e até mesmo entusiastas da tecnologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ZOSMF, o fluxo, o workflows, e o Eduardo, que está aqui com a gente, que é especialista nessa área, ele vai construir um workflow do zero, então vai ser muito legal. Fiquem atentos aí nas nossas próximas sessões, porque tem muita coisa boa aí no forno, tá bom? Eduardo, boa apresentação, é com você. Ok, obrigado, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, eu trabalho na IBM por volta de uns 20, 21 anos, sempre na área de mainframe, passei um pouquinho pela área de service delivery, mas foi por muito pouco tempo, e desde então, como ZOS suporte, e sempre trabalhando com essas novas tecnologias, como o ZOSMF e o Zoe. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é um ZOSMF workflow, como criar uma, e eu vou mostrar alguns exemplos do que é que tem disponível para vocês, mesmo de fora da IBM, como começar a desenvolver as suas próprias workflows. Então, essa é a agenda do que a gente vai ver hoje. Então, a gente vai ter uma pequena introdução, a gente vai ter métodos para a criação das workflows, qual é a estrutura das workflows, onde você vai achar o código de sample da IBM, onde você pode verificar e criar suas próprias workflows. A gente vai fazer uma criação de uma workflow, vamos falar sobre variáveis das workflows, o Apache Velocity, que é um template engine que é trabalhado pelas workflows também, e como adicionar steps na sua workflow e fazer o download das workflows que a gente deixa disponível no projeto Zorro, que eu vou mostrar depois, lá no GitHub. Então, aqui eu tenho duas definições. Eu peguei uma definição do que é uma workflow pelo dicionário, então o dicionário fala para mim que isso é uma sequência de steps, que consiste em mover uma atividade do começo até o fim. E, na definição do manual da ZOS MF Workflow, ele fala que é um conjunto de steps guiados que vão ajudar você a fazer uma atividade dentro do ZOS, como uma configuração do software, um componente, gerenciar um recurso do ZOS, ou simplificar algumas das atividades do dia a dia. O que a gente pode rodar dentro de uma ZOS MF Workflow, dentro de um step? A gente pode rodar desde um JCL até comandos de TSO e código hex ou script de shell script no Unix System Services. Então, depois que uma workflow é adicionada, uma workflow que já está pronta, né, ela é adicionada, é assim que parece lá no sistema, tá? Então, vocês podem ver aqui em cima, eu tenho na esquerda um identificador do nome dessa workflow, seguido da instância dessa workflow, porque você pode ter várias instâncias, ela é reutilizável, você tem o percentagem de que essa workflow está completa, né, que é de que ela já andou. Uma workflow, ela pode envolver pessoas de vários times diferentes, então eu posso deixar uma workflow onde o primeiro step é feito pelo time de ZOS, o segundo pelo time de Hackett, o terceiro pelo time de Storage, e assim vai. Ela não precisa ser um negócio que tenha um começo, meio, fim, imediato. Isso pode se estender durante dias até, se precisar, enfim. Então, aqui embaixo, a parte mais importante, onde estão os steps. Então, nesse caso aqui, o que essa workflow faz? Ela varia um disco, né, offline, ela faz o formato desse disco, e depois ela traz esse disco online de novo, tá? Então, esse aqui é um claro exemplo de uma workflow de simplificação. Então, vamos imaginar que você trouxe alguém no mercado que não conhece, não sabe trabalhar com mainframe, e ela precisa desempenhar essa atividade. Então, para você educar essa pessoa, ensinar ela a montar um JCL com um ICKDSF lá, para fazer esse formato, ela tem que saber que ela tem que variar essa unidade offline, depois online de novo. Então, quando você traz uma pessoa do mercado para trabalhar com mainframe, ela normalmente não sabe essas coisas. Então, é muito mais fácil, né, você ensinar essa pessoa, disponibilizando para ela uma workflow. E aí, ela pode depois ver o JCL que foi gerado e tudo mais, e ir aprendendo assim, do que você mostrar para ela logo a tela do 3270, e falar para ela se virar com ICKDSF, tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente também usa a workflow, é um dos propósitos. Então, se a gente for executar essa workflow, então eu vou clicar no primeiro step, né, de Vary Offline, e você vai ver essa próxima tela aqui. Então, para essa workflow, eu tenho três variáveis. Então, eu vou entrar qual que é o UCB que eu quero formatar, qual é a contagem do retry, então ele vai tentar variar essa unidade offline, se ela não conseguir, ela vai tentar mais duas vezes, e qual que é o volume serial dessa unidade hoje. Para que a gente usa isso? Porque a gente está usando o ICKDSF com parâmetro de Verify, para evitar que você formate a unidade errada. Tá, então é o seguinte, você tem dois métodos para criar um arquivo de definição da workflow. O primeiro é usando o editor, que já vem com o ZOSMF. Os prós desse editor é que ele é uma GUI, né, ela é uma interface de usuário via web. Ela é bem fácil de usar. Ela não é... Não tem nenhum requerimento que você conheça XML antes, porque os workflow files são feitos em XML. Então, por exemplo, é esperado também que as workflows sejam criadas por pessoas um pouco mais experientes no mainframe, para disponibilizar para o público um pouco mais jovem e inexperiente. Então, essas pessoas normalmente, elas não têm conhecimento em XML, então elas vão usar esse editor, tá, que vem no ZOSMF para criar esse XML. Usando o editor, você também não precisa se preocupar com a tradução dos caracteres para HTML, que seriam esses caracteres especiais, que tem códigos especiais no HTML, porque o editor já faz isso para você. E o editor também, ele faz uma validação geral da sua workflow para cada save que você dá. Então, você tem a garantia de que você não vai estar gerando uma workflow, um XML com código errado, tá. O único contra que eu vejo dessa maneira é que você tem menos controle sobre o resultado final da workflow. Então, vamos imaginar que você criou umas cinco variáveis. Aí, de repente, alguém falar para você, olha, que tal a gente adicionar mais essa variável aqui? Se essa for uma variável que faz sentido estar no começo da workflow e você já tem uma workflow criada, ela vai aparecer por último, entendeu? Então, é claro que você consegue manipular isso depois com o editor, né, na opção da direita, mas essa, para mim, é a única limitação do editor. Eu, particularmente, eu conheço o XML, eu consigo escrever workflows sem usar o editor, mas eu prefiro usar o editor porque realmente é muito fácil. Então, normalmente, o que eu faço é eu crio usando o editor e depois eu edito ela na mão. Então, a segunda opção, que é usar o seu editor preferido, tá, os prós aqui, é que você tem o completo controle e a otimização do seu código. Você tem um highlight checking, se você estiver usando, por exemplo, um Visual Studio Code e é possível usar o plugin do Zoe lá, do VS Code, que ele valida também essa validação, ele faz essa validação com o esquema XML da workflow, tá. Os contras são, você precisa saber, conhecer o esquema da workflow do XML, porque tem algumas coisas particulares. E, se você não está usando o Zoe para editar essa workflow, então, você vai ter que fazer o upload dessa workflow manualmente para o ZOS da sua máquina. Tá, então, aqui eu tenho um screenshot de como que é editar um workflow lá no VS Code usando o plugin do Zoe, tá, vocês veem que tem o highlight checking aqui para todas as tags de XML. Vocês veem também lá os caracteres que eu falei do HTML, tá tudo traduzido aqui já, então, tudo bem, só que se você for fazer isso aqui dentro, você vai ter que fazer essa parte da tradução, tá, no editor do ZOSMF você não precisa. E aqui é um screenshot de como criar uma workflow dentro do workflow editor lá no ZOSMF, que é o que a gente vai cobrir hoje no resto do material. Então, vocês percebem que é muito mais fácil para cada campo desse que vocês estão vendo e para cada tab lá em cima que vocês estão vendo, é uma tag de XML, mas aqui fica visualmente muito melhor para entender e também para desenvolver a workflow. Então, aqui eu peguei uma foto do editor do XML no ZOSMF e eu peguei uma parte do código fonte da workflow só para vocês verem como que as coisas se relacionam, tá. Esse aqui é só um pequeno pedaço, não é, obviamente, uma workflow completa, mas vocês podem ver onde é que vão os campos aí e onde é que eles se relacionam. E aqui é a continuação. Peguei só a parte ali do metadata, o primeiro, a primeira tab que a gente tem ali do overview. Tá. A IBM, ela de fábrica, ela te dá algumas workflows, né, com algumas coisinhas básicas onde você pode copiar e expandir com o código seu, que você usa aí no dia a dia para começar a construir suas próprias workflows. Normalmente, isso está no diretório User LPP ZOSMF Samples, tá. Essas workflows, elas também todas estão descritas lá no manual. Eu colei um link para vocês aqui embaixo, depois eu vou compartilhar esse material. Onde vocês podem ver para que serve cada uma dessas workflows e qual vai ser a melhor para vocês começarem algum código que vocês desejam. Então, para a gente criar a nossa primeira workflow, a gente vai logar lá no ZOSMF. Você precisa ter autoridade para usar o workflow editor, tá. Normalmente, quem tem acesso para usar o editor é o... Todo mundo que está embaixo do grupo Izu Admin, tá. Mas também dá para permitir esse acesso para quem não está nesse grupo, né, dando acesso individual no recurso, tá. Não tem problema. Então, você vai clicar no workflow editor, você vai clicar no Create New Workflow e vai clicar no OK. Depois disso, a gente vai preencher os campos básicos aqui da metadata, né, que é uma tab de informações gerais sobre essa workflow. E aí, depois a gente vai trabalhar com os steps. Então, para esse workshop, a gente está dando aqui o nome dela de ZConnect Workflow Workshop. A segunda, você não precisa preencher, mas você pode escolher... Se você quer que essa... Essa... Essa workflow, qual seria o escopo dela. O terceiro campo aqui é se ela pode ser chamada tanto de uma outra workflow quanto de uma REST API que vem de fora do ZOS, tá. Pode vir lá de um ServiceNow, de algum outro sistema de gerenciamento de ticket ou alguma outra ferramenta que tenha um form que uma pessoa vai preencher e que vai ser chamada uma workflow aqui para fazer as atividades desse form no background. Eu não gosto de... O range dela, você vai ser para o Sysplex inteiro ou só para uma LPR, só localmente. Eu não gosto de dar um nome padrão para ela, porque se você dá um nome padrão, quando você vai depois executar essa workflow, ele não coloca o nome da instância automaticamente na frente. Então, eu gosto de deixar isso sempre em branco. Porque daí, se já tiver uma instância lá a zero, por exemplo, na próxima vez ele vai criar um, criar dois, criar três. Se você dá um nome padrão aqui, ele não vai fazer isso. Então, eu gosto de deixar isso em branco. Então, você tem um campo de descrição. Então, essa aqui a gente vai estar cobrindo aqui no workshop. É uma bem básica, é só para vocês realmente terem uma ideia de como é que começa a andar aqui. Então, vai ser um list C, que a gente vai fazer lá no mainframe, um list catalog. Aqui embaixo você vai ter a versão e quem é o vendor. Então, você pode colocar o seu próprio nome aí, ou então a empresa para a qual você trabalha. A categoria dessa workflow, vou colocar aqui general. A gente tem alguns outros tipos de workflow. A gente também tem uma workflow de configuração. E também tem um outro tipo, que é o workflow de provisionamento. Que a gente usa no plugin de Cloud Provisioning do ZOS MF. Então, no Cloud Provisioning, as workflows, elas tendem a ser um pouco mais complexas. Porque a gente usa essas workflows para fazer provisionamento de region de 6, DB2, MS. Então, a gente consegue gerar, passando poucas variáveis para o workflow, a gente consegue gerar uma region rodando em... Acho que uma vez que eu fiz, demorou uns três minutos, uma região de 6. Então, não é um negócio tão fácil de escrever essas workflows de provisionamento, mas elas funcionam muito bem e agilizam bastante o processo de criação de middleware. Então, depois que a gente preencheu a metadata, a gente vem aqui nos steps. E aí, a gente vai criar o nosso primeiro step. Então, o nome do step vai ser list C. O título é IDCANS List Catalog. A descrição do que esse step faz. O peso. O que seria esse peso? Vamos imaginar que esse primeiro step da minha workflow, ele só vai fazer um list e no meu segundo step ele vai alocar, sei lá, uns 300 datasets. Então, o peso do list vai ser muito menor. Então, quando eu terminar esse primeiro step, por exemplo, dependendo do que eu colocar aqui, como é só um list, ele vai ter terminado, por exemplo, 10% do workflow e o segundo step vai ser o restante, os 90% que faltam. Então, é para isso que serve esse campo do peso. Aqui você vai colocar no skills quem normalmente performa essas atividades. Então, eu coloquei aqui ZOS Utilis. Pode ser System Programming, pode ser Storage. Muita gente executa list C. Você pode marcar esse step como apenas instruções. Você pode marcar esse step como JCL, Shell Script, RECS, o que você quiser. Você pode marcar ele como opcional. Você pode marcar ele com Auto Enable, o que significa que logo que você startar o workflow, esse step ele já vai começar a executar. E você também pode decidir se a pessoa que vai estar executando essa workflow ela pode marcar esse step como completo, pode dar um skip nesse step ou não. Então, para o nosso caso aqui, a gente só vai popular esses campos. Vamos clicar no Save e no OK. Depois que você clicar no OK, ele vai salvar uma instância desse workflow file e a gente vai continuar trabalhando aqui depois disso. Então, no meu Step Type, eu selecionei Inline Template. Por quê? Porque o meu código JCL que vai estar rodando, ele está aqui dentro da workflow. Eu não vou estar pegando ele de dentro de algum membro lá no ZOS. Eu gosto de fazer desse jeito porque aqui no time onde eu trabalho, a gente tem um foco na criação de workflows e distribuição. Então, quando você coloca esse código JCL como Inline Template, ele vai junto com a sua workflow. Então, eu não preciso distribuir vários arquivos diferentes. Eu não preciso distribuir um arquivo para workflow e depois mais três arquivos ou quatro com JCL para você pôr em algum lugar do seu mainframe. Então, eu prefiro, é uma preferência minha, eu prefiro distribuir assim. Então, eu estou setando aqui um return code zero máximo, né? Como aceitável para esse step. Bom, max.lhec.l, eu vou colocar 80 porque a gente está submetendo o JCL. Então, são 80 colunas. E aí, a gente vai salvar e nós vamos para o próximo. Então, a hora que você salvar, ele vai te perguntar qual é o nome onde você quer salvar essa workflow. Antigamente, você só poderia salvar em algum lugar que seja Unix System Services, mas hoje você também consegue salvar para dentro de um particionado ou sequencial dentro do seu sistema. Então, a IBM fez isso para facilitar para quem não gosta de trabalhar com Unix. Minha opinião é que é muito mais fácil você guardar essa workflow numa location que é Unix porque a gente tem os nossos repositórios de workflow que estão no GitHub. A gente também tem hoje o Project Zorro, que é um projeto lá do Open Mainframe Project, onde a gente compartilha workflows lá. Então, está aberto para todo mundo colaborar. Então, se você está usando isso embaixo do Unix System Services, é muito mais fácil para você clonar esse repositório e levar para dentro do seu mainframe. Então, legal. Depois que a gente criou a workflow lá no editor, a gente vai sair do editor e a gente vai abrir o plugin de workflows. Aí a gente vai clicar em Create Workflow. A gente vai passar o nosso workflow Definition File, que foi o que a gente criou. E a gente vai selecionar um sistema onde essa workflow vai rodar. Então, aí com isso a gente pressiona Next. Aí, como eu falei para vocês, como a gente não deu o nome padrão para essa workflow, ele completou na frente com o traço Workflow Zero. Então, depois que a gente executar essa workflow, se eu vier executá-la de novo, ele vai aparecer Workflow underscore 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, eu não preciso fazer isso manualmente. Então, aqui, se for você mesmo que vai executar essa workflow, você pode clicar aqui nessa caixinha, Assign All Steps to Owner. Então, ele vai colocar você como dono de todos os steps dessa workflow. E aí você clica no Finish. e ele vai iniciar. Legal. Depois que essa workflow ela iniciar, aí essa tela aqui é a mesma tela que eu mostrei para vocês naquele exemplo do começo. Então, ela está aqui no 0%. Eu sou o dono aqui, né? Tenho o meu ID. O sistema onde ela está rodando é esse cara aqui, PlexLB9.LB9. Ela pode ser chamada por uma outra workflow dentro do mesmo SysPlex. E tudo mais. Então, aí eu tenho aqui os steps. Essa é uma muito simples. Então, ela tem só um step. Ela vai fazer um List C. Aí a gente vai clicar aqui em cima do título dessa workflow. O step vai estar como Red. E aí ele vai fazer algumas perguntas para a gente. Então, essas instruções foram as que a gente passou aqui. Então, use as instruções descritas nos detalhes para completar esse step. Então, a gente vai para o próximo. Na próxima tela, se você ainda não tiver configurado o seu Job Card padrão no ZOSMF, tem uma parte lá nas configurações onde você faz isso. Ele vai te mostrar qual que é o Job Card que vai estar usando para essa workflow. Então, você faz aqui as substituições necessárias para o seu ambiente. Normalmente, ele troca aqui o Account Number. Aí ele vai te mostrar qual que é o JCL que ele criou para fazer esse List C. Foi o mesmo JCL que a gente passou lá no editor. Então, ele vai fazer um List C nessa entrada aqui, sys1.parmlib. Depois, mais para frente, a gente vai estender um pouco esse código. E aí, Submit and Save. Você pode tanto submeter esse step para rodar agora, ou você pode salvar esse JCL que ele gerou em algum dataset para você rodar mais tarde. Por que ele deixa você escolher essa opção? Você fala, meu, mas eu quero executar o serviço. Não faz sentido eu salvar isso aqui apenas. Aí depende, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui no material. A ZOSMF Workflow, ela vem com um template engine. Então, você também pode usar a Workflow, passar para ela um monte de variáveis no arquivo, e ela vai fazer a substituição para você dentro do código JCL. Bem parecido com o Skeleton, no ISPF, vamos dizer assim. Só que ele é bem mais flexível e bem mais fácil de codificar. Então, legal. Eu selecionei aqui para submeter esse JCL. Depois que a gente submete o JCL, ele vai mostrar aqui para a gente, em cima, no status, qual é o nome do job que foi submetido lá no mainframe, qual o return code que eu recebi. E aqui ele vai trazer todos os DDs de saída para mim. Então, a gente tem JSMSGlog, a gente tem JSJCL, mas a gente está interessado mesmo no sysprint. Então, aqui chegou o resultado do meu sysprint, minha sys1.primlib está nesse catálogo aqui, sys1.mcat.vmi9.mc1. E, legal. Aí, na próxima tela, quando você voltar, você apertar o close, ele vai mostrar para você que está tudo completo, que esse step também está completo e que foi tudo bem. E essa workflow, ela vai ficar como... Você pode depois arquivar ela ou você pode deixá-la como histórico, como se fosse mesmo um job, vamos dizer assim, no SDCF, mas ela fica lá no ZOSMF, no painelzinho de workflows. Então, agora, a gente vai estender um pouco essa primeira workflow que a gente criou. A gente tem alguma pergunta até agora? Não, até agora não. Está tranquilo. Pode seguir. Beleza. Bom, então agora, a gente vai pegar essa primeira workflow que a gente criou, a gente vai abrir ela lá no editor do ZOSMF de novo e a gente vai criar uma variável, porque na primeira versão, a gente fixou, a gente fez um hard code lá do nome do dataset, que é o SIS1.farmlib. Aqui, a gente vai querer perguntar para o usuário qual que é o dataset que o usuário quer listar. Então, eu vou lá, vou criar uma nova variável e aí você tem que entrar nessas opções. Então, a minha variável, ela vai chamar DSN1, ela só vai pertencer a essa instância da workflow. Eu poderia definir essa variável como uma variável global para alguma outra workflow poder usar ela depois, posteriormente. Aí você tem que entrar um label, que é o que vai aparecer em cima do campo lá para o usuário quando ele estiver executando. Então, eu coloquei para entrar o nome do dataset 1 e aí ele pede um abstract e uma description. Ou seja, são mais dois campos descritivos. Eu acho que isso é um pouco demais, mas tudo bem. Então, aqui eu explico que esse dataset vai ser usado no list C e aí embaixo eu coloquei até um pouco ironicamente aí, né, já que esse é um step, é um campo que é required, eu tenho que entrar alguma coisa aqui. Bom, categoria. A gente pode separar os inputs, se eu tiver muitos inputs e depois eu posso mostrar para vocês se sobrar um pouquinho de tempo o tema que tem bastante input, eu posso separar isso em categorias, mas é para o nosso caso que eu vou deixar isso no geral mesmo. Visibilidade private, ou seja, só essa workflow e quem faz parte dessa workflow vai conseguir ver essa variável. E qual é o tipo de variável? Então, eu vou colocar aqui string, que é uma cadeia de caracteres de texto. Estou falando aqui que eu quero que pergunte para o usuário um valor para esse campo logo que criar a workflow e que esse é um campo requerido, ou seja, você não pode rodar essa workflow sem dar o input. Então, na próxima tela da definição da variável, eu tenho algumas opções aqui, então. Eu posso colocar um valor padrão, o que eu não vou fazer aqui, porque eu quero deixar livre para o usuário. eu adicionei aqui dois valores, que seria sizoom.parmlib e sizoom.proclib. Isso vai aparecer para o usuário lá na combo box, só que se ele decidir usar alguma coisa que não está aí, ele pode também, porque eu não falei aqui embaixo que o valor que ele selecionar precisa ser um dos valores que eu coloquei aqui, tá? Então, eu posso ou forçar o usuário a usar alguma coisa que eu já coloquei, ou eu posso colocar algumas opções, mas também deixar o usuário livre para ele escrever o que ele quiser, tá? Então, aqui embaixo, como isso vai ser o nome de dataset, a workflow, ela já tem algumas máscaras disponíveis para validação, então, eu só selecionei DSName, então, se o usuário entrar qualquer coisa diferente da máscara do dataset, isso não vai funcionar, ele vai aparecer um warning, um aviso, tá? E aí, quando eu clicar o finish aqui, ele vai ter criado, tá? Então, aí, agora, nós vamos criar uma segunda variável, tá? Essa segunda variável vai ser um segundo dataset que você quer listar. Já que eu não sei se todo mundo vai querer listar dois datasets ou um, eu vou criar essa variável, só que eu não vou checar a caixinha do required to create, ou seja, a pessoa pode optar por colocar um segundo dataset para listar ou não, tá? Então, aí, depois, por que eu estou fazendo isso? porque depois eu vou checar com a parte velocity se entrar um valor para essa variável ou não e se essa variável está populada, eu vou gerar ela dentro do meu JCL, senão, ela não vai ser gerada, tá? Então, legal. Aí, depois que eu criei as variáveis, eu tenho que entrar lá no meu step e eu tenho que incluir essas variáveis dentro do meu step, tá? Então, eu vou clicar no botãozinho de remove input variables, eu vou selecionar as que eu quero, vou clicar a setinha e ela vai passá-la para o outro lado, tá? Depois que você adiciona essas variáveis no step, você tem a oportunidade de escolher a nível do step também. Então, eu vou selecionar a primeira, vou colocar para não perguntar se ela já tiver um valor e ela é requerida. Por que que eu coloquei no prompt if set? Porque você pode passar variáveis de duas formas, você pode deixar o usuário entrar as variáveis na tela ou você pode passar um arquivo com todas as variáveis já prontas e essa variável ela já vai vir populada. Tá? Aqui no segunda variável eu coloquei para não perguntar se ela já tiver com algum valor e eu tirei o record, então ela não é uma variável requerida, pode entrar ou não. Tá, depois que a gente vai fazer o nosso step que a gente seleciona lá o inline template, a gente vai fazer o mesmo step igualzinho que a gente tinha antes, tá? Então, você vai ver aqui o meu JCL tem lá um list C, vai executar um idcans no Czinho. Como a primeira variável ela é required, então eu não vou perguntar se eu vou escrever ela no JCL ou não. Eu vou só colocar lá list C, entre, e aí a gente usa as variáveis aqui no estilo Java. Então, eu vou colocar um dólar, abrir o colchetes, colocar o nome da minha variável e fechar. A hora que essa workflow lá for executar, ela vai substituir essa variável pelo valor que a gente passou na caixinha de texto, tá? E o DSN2, como eu não sei se a pessoa vai entrar ou não, eu vou fazer uma crítica aqui usando uma parte peloste. Então, eu vou perguntar se a variável DSN2 for diferente de vazio, então daí eu vou escrever a segunda linha que vai listar o dataset 2. Se não, ela não vai fazer nada, ela só vai aparecer o primeiro. Então, aí, legal, a gente vai sair, a gente vai salvar essa workflow e a gente volta para o plugin de workflows e nós vamos executar ela, tá? Como que vai aparecer dessa vez? Da outra vez, ela só apareceu o general, review instructions e jcl. Agora, ela vai aparecer uma outra, um outro, como se fosse uma outra tab aqui, então ele vai entrar primeiro, ele vai perguntar aqui as minhas variáveis e lembra que a gente assinou para essas variáveis a categoria general, então ele vai me mostrar aqui essa categoria e ele vai me perguntar aqui, então, olha lá, enter dataset name for dataset 1 e aqui são todos os campos que a gente colocou lá na criação da workflow lá atrás, tá? Então, tem o label, que é o que vai aparecer aqui primeiro, na caixinha do i é aquele campo de detalhes e aqui na frente é aquele campo do abstract, então, aqui no caso eu vou selecionar esse valor que já está pré-definido aqui desse zoom.profilibre, tá? E eu não vou entrar nada para o dataset 2, então eu vou deixar isso branco aqui porque eu quero testar se o meu, se o Apache Velocity ele vai fazer essa substituição ou não ou se ele vai printar a minha segunda linha ou não, tá? Então aqui eu tenho um exemplo com as duas execuções, então aqui na primeira execução da esquerda eu só dei para ele o primeiro nome do dataset, então ali um pouquinho antes da última linha ele tinha aquele if, então como a variável 2 estava em branco ele não gerou a segunda linha e no quadro da direita você pode ver que ele gerou a segunda linha porque como está descrito aqui nos comentários eu apertei um back fui lá e preenchi o valor da segunda variável então quando eu dou next de novo o Apache Velocity ele vai fazer a crítica do documento de novo ele vai passar por todos aqueles if e vai gerar as linhas necessárias aqui tá? É legal nossa workflow está funcionando os steps estão funcionando como a gente deseja também está printando a linha se a gente passa o valor e se não ele não faz nada então agora que a gente tem esse step se a gente quiser usar esse step numa outra workflow eu posso ir lá no meu editor clicar no step com o botão direito e dar um export to step library tá? então isso vai ficar num dataset lá no ZOSMF então quando eu for escrever uma workflow nova eu posso importar esse step que eu já perdi o tempo de fazer essa primeira vez dentro de uma outra workflow tá? então é um código muito reutilizável assim como a gente tem no JCL então a gente salva aqui e aí depois ele vai ficar disponível pra você você faz a mesma coisa cria uma workflow nova clica com o botão direito no step e vai colocar import from step library aí ele vai te mostrar a caixinha com todos os steps que você já exportou e também alguns que a IBM já deixou aqui por padrão tá certo? e você vai importar você vai colocar quais são os steps se você tem algum step já na sua workflow você pode estabelecer uma dependência e legal ele já fez o import como a gente selecionou ele como dependência antes do próximo step nessa nova workflow ele já foi adicionado aqui como uma dependência eles estão vendo que tem um tracinho aqui de not ready no segundo step é porque ele depende do primeiro tá? e assim que eu completar o meu primeiro step se vocês olharem aqui na segunda caixinha o primeiro eu marcou como completo e o segundo tá disponível pra rodada tá? isso aqui é importante principalmente quando a gente tá vamos dizer assim educando alguém que chegou novo na plataforma porque você garante que a pessoa vai executar os steps na na sequência correta tá? porque por exemplo se você dá uma biblioteca de OTCL pro cara e fala assim ó você tem que rodar isso na sequência talvez ele não entenda que por exemplo o primeiro job tem que ter dado um return code zero ou o que é que eu tenho que olhar alguma coisa desse tipo com a workflow você tem essa vantagem de ter essa amarração onde o step ele não vai estar disponível pra pessoa rodar se não passou na crítica de sucesso o step anterior tá? bom, legal aqui é eu liberei o step então ele rodou normalmente e a nossa workflow ela completou com sucesso tá? aqui agora eu vou falar só um pouquinho sobre um pequeno exemplo tá? o que que isso pode ser útil também é imagina só que você tem um um sistema de ticket por exemplo o service now mesmo e você fez uma rotina lá no service now pra fazer o reset de users de password do usuário lá no mainframe então você pode criar uma workflow que nem essa que eu tenho aqui tá? ela tá disponível no GitHub pra quem tiver interessado tá? no meu caso aqui eu fiz um script na minha máquina mesmo tá? no Linux que vai chamar essa workflow e vai ver se essa workflow terminou com sucesso tá? então pra quem é familiar aí com REST REST Services eu tenho aqui uma rotina tá? que ela vai fazer a criação da workflow aí ela vai pegar essa workflow vai ficar checando o status dela né? vai esperar uns acho que foi 5 segundos que eu coloquei aqui aí ela vai checar o status da workflow se ela completou ou não se foi com sucesso ou não e vai me mostrar aqui na tela tá? então o resultado é esse que tá aí na direita então eu chamei essa workflow que ela faz o reset de senha passei o nome do usuário passei a senha que eu quero ela foi criada o seu smf me devolveu qualquer aqui dela aqui que seria um código único né? um identificador único esperei 5 segundos chequei se ela já tava completa aí ela tá completa ele printou pra mim aqui essa mensagem que eu tô usando como critério de sucesso e próximo step ela já deleta essa workflow de lá e já sai fora eu poderia também arquivar né? se eu quisesse manter o histórico aqui seria como você pode fazer o download do nosso repositório git esse repositório aqui é um repositório IBM então pra quem é externo IBM não vai conseguir mas eu vou passar um repositório alternativo tá? que é o do Project Tesouro onde vocês podem fazer o download tá? mas o esquema pra você salvar é levar pra uma mainframe é o mesmo tá? então você vai navegar lá no repositório você vai escolher a workflow que você quer levar pra dentro do seu mainframe você também pode clonar no repositório mas acho que muita gente não tem muita familiaridade com o GitHub então você vai clicar na workflow depois você vai clicar no botãozinho que tem lá chamado raw com o botão direito e aí você vai dar o save tá? depois que você deu o save você tem algumas opções você pode transferir ela via sftp ou scp e você também pode se você já é um usuário do Zoe você pode usar a função files do Zoe pra transferir isso pro mainframe tá? lembrando que se você fizer via sftp ou scp ela já vai no formato binário tá? então não tem problema de tradução de caracteres e se você fizer via zoe CLI ou por ftp você vai ter que lembrar de mandar ela como binário tá? deixa eu ver como é que a gente tá de tempo aqui tem alguma pergunta aí por enquanto gente? não Eduardo tá tranquilo aqui temos ainda 20 minutinhos tá legal deixa eu trocar aqui então pro repositório vocês estão conseguindo ver a tela gente ela tá preta Edu tá preta tá deixa eu voltar aqui então bom tá legal então aqui ó pra quem tá tá interessado iniciar em iniciar nas workflows em ver como é que funciona essas mesmas workflows que estão aí nos meus slides elas estão disponíveis aqui no Project Zorro que eu falei pra vocês antes ele é um projeto open source então essas workflows que a gente cria a gente compartilha elas aqui tá aqui aqui no IBM GTS workflows são essas workflows que o meu time faz então a gente tem várias já pra dataset Hackf inclusive aquela de reset password então ela também tá aqui ó tá então vocês podem clonar esse repositório pra dentro da máquina de vocês dar uma analisada e ver quais as workflows seriam úteis pra vocês e começar a usar aqui também eu falei pra vocês que eu tinha um pouco mais complexo aqui com um pouco mais de variáveis então eu já deixei aqui aberto pra gente não não perder tempo então aqui no editor eu tenho uma workflow que a gente criou pra fazer a criação de logstream então essa é uma atividade normalmente quem faz é o suporte de ZOS mas ela também não é uma atividade pra uma pessoa que tá lá vamos dizer assim uns três meses trabalhando na área então a gente cria essas workflows pra facilitar um pouco esse esse knowledge transfer tá essa workflow como vocês podem ver ela só tem um step tá ele também como eu falei pra vocês que eu gosto de fazer ele é um inline template e aqui dentro eu tenho todo o código do Apache Velocity que vai analisar pra mim quais são as variáveis que estão sendo usadas ou não e vão fazer a e vai popular esse JSL pra mim tá aqui vocês podem ver que eu tenho bastante variável tá elas estão divididas em categorias aqui então se você olhar aqui na direita eu separei em básico logstream limites né thresholds então a hora que ele for SMS né se eu quiser usar um disco SMS pra gravar essa logstream tudo mais então ele vai me perguntar isso tudo separado ele vai agrupar essas variáveis na hora que ele for perguntar pra mim tá então se eu vier aqui agora pegar essa workflow aqui do editor e vir aqui no plugin de workflows eu vou criar essa workflow aqui ao next aí são aquelas telinhas que a gente conversou lá atrás no começo então ele vai criar pra mim a workflow zero porque não tem nenhuma instância dela aqui ainda vou colocar aqui pra colocar todos os steps como colocar o meu ID como dono de todos os steps e vou dar um finish aí ele já vai me trazer aqui a tela da workflow assim que eu clicar aqui no create logstream que é o propósito desse step vou vir aqui no perform e aqui vão estar minhas variáveis agrupadas nas categorias aqui na esquerda então a primeira coisa que ele pergunta são características sobre essa logstream que eu vou criar então eu vou entrar aqui só o básico porque pra gente não perder tanto tempo então deixa eu ver tudo a gente não precisa diagnosio então assim esses parâmetros que estão aqui uma pessoa nova ela não saberia possivelmente todos esses parâmetros que estão aqui então isso já facilita bastante aí eu coloquei aqui também quais são os valores padrão pra cada um dos parâmetros caso a pessoa queira escolher aqui ou não porque se ela não escolher isso vai entrar automaticamente tá vamos lá next básico das de onde sim uma logstream que vai ser das de onde posso colocar uma descrição pra ela vou colocar aqui xglogr que é o hlq aqui da minha instalação o nome é um campo requerido eu preciso colocar o nome pra ela então vou colocar aqui test workflow aqui também eu vou com os valores padrão 80 0 sem warning parâmetros de sms eu também não vou preencher aqui porque eu vou deixar a minha acessa decidir parâmetros pro meu staging dataset se eu vou querer como ela é das de onde eu não preciso colocar uma estrutura aqui também e aí baseado em tudo que a gente passou ali atrás ele vai fazer a geração do jcl pra gente vou colocar aqui no jogcard tá então aqui esse foi o jcl que ele gerou baseado nos parâmetros que eu passei tá então eu passei pra ele qual que é o nome eu passei uma descrição passei se era das de onde passei qual que era o hlq tá então o próximo step aqui ele vai perguntar se eu quero submeter ou salvar esse jcl a gente vai submeter então eu vou dar um finish aqui e aqui eu vou acompanhar a rodada desse desse jogo tá bom legal ele acabou de rodar aqui pra gente terminou com o return code 0 tá dá pra ver aqui embaixo dá pra ver aqui em cima também e eu vou ver a saída da execução disso aqui aqui no meu sysprint tá então ele fala pra mim quais foram os cartões que eu usei de entrada fala aqui pra mim que terminou sem erro tá foi tudo bem e ele vai aqui me listar também todas as outras log streams que eu já tenho aqui no meu no meu sistema tá então assim é pra quem já tem bastante familiaridade com os os e tudo mais é não sei se a pessoa vai é gostar de usar dessa forma talvez ela seja mais rápida usando o jcl mas a gente a ideia aqui também é oferecer opções tá é Luz esse report aqui o output todos os resultados da execução dessa workflow o pessoal tá perguntando você consegue também trabalhar com esse resultado num formato diferente por exemplo gerar um report alguma coisa assim uma interface um conteúdo HTML ou o mesmo txt olha conseguir consegue mas assim não tem nada vamos dizer assim automático que na workflow faz isso pra você você vai ter que tratar também então você depois que fez esse relatório você pode fazer um próximo step que vai pegar esse output e vai tratar e vai mostrar do jeito que você quer entendeu beleza beleza gente aqui foi a então agora depois que a gente terminou essa execução ela marca tá marcado como completo tá aí a gente pode também o que a gente poderia ter feito aqui a gente poderia ter criado um form numa web page tal porque normalmente quem cria a log stream é o time de ZOS mas normalmente o usuário não é o time de ZOS então imagina só o pessoal de DB2 precisa de uma log stream isso aqui poderia ter sido um form que tá rodando em alguma plataforma onde a pessoa vai escolhe todos os valores e aí depois esse form ele vai chamar essa workflow aqui dentro do ZOS pra fazer o trabalho e aí depois retornar o status pra essa outra ferramenta onde tá esse form dizendo que isso aqui já foi criado então isso além de facilitar na curva de aprendizado ele também serve pra você automatizar alguns steps que são repetitivos na vida do ZOS suporte e de qualquer outro time de suporte particularmente às vezes a gente tá trabalhando tão ocupado lá num projeto e tudo mais e aí a gente tem que parar tudo que a gente tá fazendo pra fazer um request desse de log stream então aqui também tá o valor pras workflows que seria a automatização desses processos tá bom gente acho que era isso que eu queria cobrir com vocês hoje sobrou alguma alguma pergunta ah sim ó já acabei de olhar aqui tem uma pergunta dizendo se tem a maneira de mostrar o resultado da STCF sim se a gente olhar aqui eu já recebi aqui a notificação de que meu job da workflow terminou isuwfjb que foi o nome que eu dei lá no na workflow então sim eu posso olhar aqui também tá como é que foi essa execução sem problema algum e eu também posso vir aqui pegar o JCL e fazer o que eu quiser com isso tá acho que era isso tem mais alguma pergunta gente tem sim Eduardo a Andrea pediu pra você fornecer o link do HuttGit novamente pra ver os projetos tá eu vou voltar aqui na no master então pra quem quiser tanto IBM quanto não IBM esse é o link do projeto Zorro que é um projeto colaborativo de workflows todas essas workflows que o nosso time desenvolve dentro da IBM elas estão nesse repositório tá esse repositório também tem workflows de outros times IBM lá e vocês todos obviamente são convidados a participar se quiserem também é só você ter uma workflow pra colaborar e começar a colaborar no projeto tá tem alguns canais de Slack e você pode se inscrever lá legal tem mais alguma pergunta gente? não é isso é só isso Edu então tá bom gente eu vou devolver dez minutinhos pra vocês espero que eu tenha agregado alguma coisa pra vocês na criação dos workflows e eu me faço disponível pra vocês se tiverem alguma dúvida podem me procurar foi legal valeu brigadão pela apresentação isso aí pessoal muito obrigado pela participação de todos fiquem atentos à agenda pros próximos eventos e é isso aí brigadão tchau 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 Obrigado.